E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez é, estamos de volta aqui no Hungry Shark Evolution, isso mesmo galera, isso mesmo E hoje eu vou fazer a gameplayzinha aqui ó, rapaziada, com o Godzilla, eu não vou deixar de jogar com ele né, já tem mó tempo que a gente não joga com ele E a gente vai fazer aqui galera, vamos estar comprando os atributos deles aqui galera, vamos comprar o turbo aqui ó Vamos lá, caraca, vai pra 82, beleza, show de bola, será que a gente consegue deixar ele full? Vamos ver se a gente consegue deixar ele full galera, eu acho que não vai dar cara, não vai dar, 100, beleza, olha isso Vamos ver, hum, e agora galera, e agora? Caraca, 115, será que deu galera, será que deu pra deixar ele full? Caraca moleque, aí é topzera demais, fullzaço galera, fullzaço mesmo, Godzilla tá como? Sinistrão galera Rapaziada, antes de começar nossa gameplay aqui, eu gostaria muito, muito, muito mesmo de pedir a sua ajuda Você que gosta do Tubarão, você que é fechadão com o Tubarão, até mesmo você que não curte o Tubarão Rapaziada, eu tenho uma parceria que eu preciso de 6 pessoas, preciso de indicar 6 pessoas hoje até 10 horas da noite Se não eu vou perder essa parceria, porque eu sou youtuber, tá? Então eu consegui uma parceria com o TikTok, beleza? Então pra eu continuar essa parceria eu preciso de 6 pessoas, beleza? Deixa aí nos comentários quem vai querer me ajudar, quem pode me ajudar Quem for me ajudar, vai no primeiro link da descrição, baixa o TikTok, beleza? Entrando na tela do TikTok lá, vai aparecer a opção de você concordar lá, depois você pular Aí vai aparecer o bonequinho aí embaixo, escrito eu, você clica nele e vai abrir a opção de criar uma conta Você cria sua conta no Google ou no Facebook, aí você bota sua data de nascimento Você coloca o seu nome de usuário, aí vai voltar pra tela de novo, o principal lá, você clica no bonequinho Will novamente Aí lá em cima vai ter uma moedinha e vai abrir uma página pra você botar o meu código, beleza? Aí você coloca o meu código que tá na descrição, tá? Eu conto muito com o apoio de vocês aí, pra vocês darem essa moral pro Tubarão Precisa de 6 pessoas aí, deixa nos comentários o seu nome de usuário Que eu vou tá direcionando vocês que colocaram meu código aí Que eu vou tá criando um grupo no WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia lá, beleza? Vambora aqui galera, vamos botar um jogado aqui pra gente poder dar evoluída aqui Tentar jogar ele no nível máximo aqui, tá rapaziada? Conto muito com o apoio de vocês aí, porque senão eu vou perder essa parceria, cara Se eu não conseguir essa parada aí, eu vou perder essa parceria aí Pô, já viu né cara, já viu que no YouTube parceria ajuda demais, tá galera? Mas vamos lá, vamos lá, brincando aqui, show de bola Eu quero ver o poder dele, galera, o poder dele tem que tá azul Não pode tá vermelhão igual do outro, cara Isso era um bug que tinha, pra mim era bug, entendeu? Já que o Godzilla, a tradição dele é aquele poder azul, né? Vamos ver se ele mudou, cara, que eu não fiz o teste ainda Depois que ele teve uma atualização de correções, tá? Vamos ver aqui, ó Aí, isso tá errado, cara, isso pra mim tá errado Não curti, cara, essa parada aqui, não curti Deixa nos comentários quem aí curtiu esse poder do Godzilla dessa cor, tá galera? Eu acho que tinha que ser só quando colocou a esquinha aí, beleza Mas do jeito que tá aqui, não, não era pra ser, ó, olha lá Beleza, show de bola Aí esse poder aqui até vai Mas podia ser azul, né? Mas tá maneiro, tá maneiro De repente, os programadores não conseguiram colocar, entendeu? Não ia dar certo, ia ficar bugando Aí eles preferiram deixar dessa forma Aí tá de boa Se fosse isso daí, tá de boa Tá maneiro, mas vamos lá Que o bichão é nervoso, né? O bichão é boladão, tá, rapaziada? Caraca, vamos buscar o Ted, hein, galera? Vamos buscar o Ted aí Que é nosso parceiro Boa, destrói aí Ih, rapaz, eu tô com aquele bagulho ali vermelho e branco ali Qual o nome? O foguete Tô com o foguete ali Tá maneiro Fogo de artifício, sei lá como é que é Esqueci o nome dessa porra, galera Vai falando nos comentários aí Vamos lá, amassa todo mundo, amassa todo mundo E outra coisa Eles conseguiram deixar o Godzilla, o mutante lá Pequeno Esse daqui já é gigantão, entendeu? Então eu acredito, galera, que eles consigam Fazer a parada do poder voltar ao normal, tá, galera? Ó, peguei um Godzilla ali de boa Triturando geral aqui As galas das popozidas aqui zoadona, né? Olha o tamanho do Godzilla aí, ó Caraca, tá louco, moleque Tá louco Completamos 100% aqui Show de bola Ih, moleque Vamos lá, rapaziada Vamos lá Pega geral Opa, opa, opa Aí sim, garota Aí sim Vamos lá Vamos descer aqui Vamos descer aqui, ó O poderzão aqui Já peguei o Kraken Zoei o Kraken O bom dessa parada É que o Godzilla Ficou como o top O top 1 Que pra mim Ele tinha que ser o top 1 mesmo, cara Entendeu? Ele é a criatura mais assustadora Mais assustadora aí Entendeu? Então ele tinha que ser o top 1 Com essa atualização que teve Ele voltou pra top 1 Entendeu? Então ele come geral Antes, porra, ele não comia, cara Aí tava errado Na minha opinião, tava errado Então eles já fizeram essa atualização Pra deixar ele como Nervosão Mas quando vier do Kraken Vier do coisa Caralho, passei, mano Pensei que não ia passar Show de bola Pega aí, tuba Pega aí Vambora Ih, parceira Aí sim, garota Ha, ha, ha Moleque Pega, tuba Pega todo mundo Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, opa, opa É, tubinha Você é o cara, galera Peguei aqui o Guarizila Aqui já subiu de ouro de novo Caraca, mano É muito estrago o que ele faz Cara, é muito estrago O bichão é nervoso Tem que respeitar o querer O monstrengo tengo aqui, cara Vambora, tuba Vambora Já tô com o poder ativado aqui Já pra poder pegar geral Tá louco, malandro Tá louco Olha como o bichão é Ih, moleque Pega aí, tuba Pega aí Vamos lá Vamos lá Boa Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Ô, garoto Que isso, hein Ha, ha, ha Moleque Peguei, boa Opa Isso, galera Caraca Olha isso É muito poder, cara É muito poder do bicho, mano É muito poder mesmo Tá aí, tá insano, mano Tá insano mesmo Aí peguei o Olha isso Com duas mobdics Junto ali Duas baleias, não, né Leviathan, né, galera Leviathan aqui, ó Boa Uma mobdic também, né Tem jeito Leviathan o mobdic Peguei aqui o outro Paradinho que a gente sempre pega Nunca deixa pra trás, né, rapaziada Que é o Ted E que Cara, eu peguei a caixinha lá em cima, cara Lá em cima eu peguei a caixinha Olha o estrago do monstro, malandro Olha o estrago do monstro Tem que respeitar, né, galera Tem que respeitar ele Caiu aí Eu já peguei Já queimei todo mundo Já queimei todo mundo Peguei geral aqui, ó Boa Vamos lá, tuba Vamos lá Vamos lá aqui por baixo aqui, ó Pra ver se a gente consegue pegar aqueles bichos lá embaixo Lá Isso aí, ó Ó, ó, ó Esse setor aqui Caraca, tu entrava aqui quando tu era menor Caraca, o Léo aqui Não imaginava que ia ter o Léo aqui Entrava nesse setor aqui Não dava, cara Não dava Os peixes daqui Aqueles peixes safadão ali Sacaneava a gente com força, galera Com força Era complicado mesmo, cara Vambora aqui, ó Show Vamos aqui por cima aqui, ó Boa Desci aqui Deu uma bugadinha aqui, hein, galera Deu uma bugadinha aqui, ó Tá maneiro Boa Vamos lá Vamos lá Desce aqui Pega todo mundo que tem direito aqui, ó Cadê? Opa, opa, opa Destrói tudo Destrói tudo Você é um vândalo Você é um vândalo Peguei ali o Aquele tubarão novo lá Que eu esqueci o nome O Luminate Caraca, tem um esqueletão ali bolado, hein, galera Tem um esqueletão ali bolado, hein Não consegui ver ali qual era o esqueleto aquele ali, não, tá Mas tinha um esqueletão ali nervosão Que deu até medo Ativa o poderzão, tuba, né Vamos subindo aí de boa Pegar aqui, ó Todo mundo aqui, ó Com o poder do mal Peguei o lago Ness Isso aí, ó Sobe Opa Destrói todo mundo aí, tubinha Destrói todo mundo aí Que você é o cara Vambora Pega todo mundo Opa, opa, opa Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Ih, moleque Passamos direto aqui Vamos subindo Boa Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Opa, opa, opa Peguei outro Caraca, eu peguei o quê? Uns quatro Godzilla já Uns quatro Godzilla Beleza Show de bola Vambora Isso aí Pega mais um barquinho aqui, ó Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Porque por lá não dá pra passar, né, galera Lá é meio zoado Vamos descendo aqui De boa Isso aí Esse setor aqui, ó Mais um Godzilla, tá vendo? Mais um Godzilla aí Pra ficar esperta A parada Cadê o crack que fica aqui, ó Peguei ele Boa Peguei ali A parada ali, tá? Opa, acaba essa Parada aqui A gente encerra nosso vídeo, galera A gente encerra nosso vídeo aqui Porque deixamos ele Full tributos, galera Full tri... Full 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 É full, né? Full Então, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Vai botando aquele like Que aí não se esquece De dar aquela moral pro Tubarão Tamo junto Abração Fui E aí